Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você não me conhece, se você é novo aqui no canal, prazer, me chamo Natália e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Então, gente, como vocês viram aí pelo título, hoje eu vim mostrar a rotina da manhã da minha bebê, tá bom? Então, bora pro vídeo, chega de enrolação. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sino da notificação pra eu não perder quando sair vídeo novo por aqui. Ah, e também, gente, me sigam lá no Instagram, por favor, gente, vamos bater os mil seguidores lá no Insta. Eu vou deixar aqui no topo dos comentários fixado o meu Insta pra você ir lá me seguir, tá bom? Porque eu sempre tô por lá agora, tô aparecendo bastante lá, conversando bastante com vocês, fazendo enquete. Então, eu vou esperar vocês por lá. Olha quem acordou! Oi, princesa! Oi! A gente tá bem, meu amor? Bom dia! Bom dia! Eu sou mais linda! Então, gente, a primeira coisa que eu faço de manhã é botar ela deitadinha assim, tá? brincar um pouquinho e olhar desenhinho. Já que há pouquinho mais, deixa eu ver que horas são agora... São 8h55. Quando for umas 9h, umas 9h10min, aí eu vou tirar toda a roupinha dela, vou passar um paninho bem passado no corpinho dela, passar talco, tudo e botar uma roupinha quente, ó, porque aqui tá frio, gente. Então, agora eu vou deixar ela brincar um pouquinho. Começa a chorar, gente, que é mamar, ó. Olha o que ela faz, gente! Ela pega as roupinhas dela e... Ela tá, assim, muito arteira, gente! Ela pega as coisas já... Olha! Caiu sem vergonha! Você é muito arteira! Você é muito... Que isso? Agora eu vou arrumar a cama aqui, ajeitar todas as coisas, botar os produtinhos de... Perfume e tal, com os cremes, as pomadas, fraldas, essas coisas, tudo aqui em cima da cama pra poder arrumar ela, tá bom? Então, bora! Então, gente, já botei os produtinhos tudo aqui em cima da cama. Esses são os produtinhos que ela usa, tá? E agora eu vou arrumar ela, mostrar tudo pra vocês. Eu vou dar mamazinho pra ela primeiro, tá? Ela tá com fome. Aí depois eu vou limpar ela, tá? Então, gente, ela já tá aqui na cama, sem roupinha, tá? Agora eu vou arrumar ela. Gente, perdão se a gravação ficar meio ruim, é porque eu tô sem tripé. O meu tripé acabou quebrando e tô sem agora. E eu pretendo comprar um tripé agora, no final do mês. Então, me perdoe se o vídeo ficar meio ruim, tá? Perdão, por favor. Tá? É só questão de tempo que eu comprar um tripé novo, tá bom? Então, bora pro vídeo. Tchau, tchau. Então, gente, ela já tá limpinha, cheirosinha, ó. Toda perfeitinha, os brinquedinhos dela. E agora ela fica aqui, ó, no desenho, gente. Ah, você tá muito linda, você tá muito gelosa, filha. Muito gelosa. Gente, ela capotou, ó. Nem mamou, não mamou. Eu vou tomar um café, gente, porque eu tô louca de fome. Eu recém que eu tomou meu café, deve ser umas 10 horas agora. Eu tô dentro das horas sem comer nada. Aí, como eu falei pra vocês, eu dou toda a minha atenção a ela. Depois eu faço o que tem que fazer pra mim, tá? Agora eu vou tomar um café e já volto com vocês. Ela tá ferradinha no sono, tá capotada. Ó, quem acordou. A minha bela adormecida. Acordou a minha bela adormecida, mamãe. Acordou a minha bela adormecida, mamãe. Agora, gente, que ela tá acordada, eu fico brincando um pouquinho com ela. Fazendo, estimulando ela a pegar os brinquedinhos, brincar, tudo. Então, até ela ficar cansadinha de novo. E daí ela mama e dorme mais um pouco, tá? Agora, vamos brincar um pouquinho, né, filha? Vamos brincar, né, filha? Beca! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Uma baleia a cantar, olha, a música que dá o tom. Hava no lado, verde esprezado, o sabor do mar é salgado. Veja só como é que é, catarugas cançando balé. Os peixinhos, peixinhos, peixinhos a nadar, tomando um lindo coração. Coração, coração, de coletão, de coletão, de coletão. Não esquece de deixar o like, se você ver no canal e ativar o sininho da notificação pra me ajudar aqui, tá bom? E não se inscreve e me seguir lá no Insta também, que eu sempre tô por lá. Ó, gente, ela tá aqui mamando, tá? Daqui a pouco mais ela vai dormir. E é isso mesmo, gente. O vídeo que eu mostrei pra vocês é o que eu faço todos os dias com ela. Todos os dias, gente. É assim, tá? Eu espero que vocês tenham gostado mesmo, tá bom? E se vocês gostaram desse vídeo, deixa aqui no comentário que eu trago mais, tá bom? E, gente, o que que eu ia falar? Ah, eu esqueci. Um beijo, um queijo e até o próximo vídeo. Fui!